Gente, começando mais um novo vídeo de Final Fantasy IV apresentado por mim, Tropical Angel Espero que vocês deixe o like e aperta o botão de inscrição para mais Detonado Vou entrar aqui no Castelo de Troia Vamos falar com o Rei Aqui é a sala do Cristal, mas não tem Cristal Bom, vamos sair Vou entrar aqui Olha só, Eduard Eduard Elisa, você está vivo, que alívio Quero me juntar a vocês de novo Nessas condições, você seria só um fardo Terra, não sou digno nem de lhe pedir perdão Ana morreu por minha causa Nunca poderei me redimir Eduard, sua saúde deve ser sua prioridade agora Você precisa descansar Yang, você também sobreviveu E a ríndia? Entendo, que notícia terrível Eu nunca estou presente quando os outros precisam de mim Ei, ouvi dizer que você cuidou muito bem do Elisa e da Rosa Eu te agradeço por isso Por que você não vem a bordo da Enterprise com a gente? Juntos vamos superar qualquer coisa Você deve ser Cid O engenheiro de aeronaves Espere, isso quer dizer que temos uma aeronave? Ah, mas Elisa, por que Rosa não está com você? Bobessa Raptor Mas ele propôs uma troca Ele vai libertar Rosa se entregarmos o Cristal de Troia Mas o Cristal está nas mãos do Elfo Negro O Elfo Negro? Elias, você precisa levar isto O que é? A única forma que eu posso ajudar agora Peguei uma harpa gêmea Só um minuto aqui Elias, por favor, sobe a roda Bom, quero explorar o Castelo Bom, quero explorar o Castelo O cristal da terra não está aqui porque foi sequestrado. Esse lugar já foi um calabouço, mas agora é onde fica o tesouro de Troia. Acessordistas te deram a permissão para entrar, não minta para mim. A primeira vez, eu vou te dar uma vez. Vamos lá! Como é que estamos? Vixe! Aqui tem 26 baús Eu não sabia Por agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Vamos lá